É o bacana batida no game E aí, 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 aí Putaria vai começar É o NK Onde do Recife Frio e calculista tenho ela na minha frente Duas palavrinhas já entrei na sua mente Vestindo motel, safadeza no olhar A camisinha tá no bolso, pronto, parto embaixo A camisinha tá no... Parto embaixo Piwi, tic tac, novinha, fica à vontade Puji, tic tac, novinha, fica à vontade Puji, pudi, empurra com vontade Puji, pudi, empurra com vontade Eu sei que sué potec, gosta de fumar Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuda que gosta de uma satanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuda que gosta de uma satanagem Eu sei que tu é puto, você gosta de uma satanás Frio e calculista, tenho ela na minha frente Duas palavrinhas, já entrei na sua mente Vestindo motel, safadeza no olhar A camisinha tá no bolso, pronto, bato, embaixo A camisinha tá no bato, bato, embaixo Piuim, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuim, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuim, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pudim, pudim, pudra gostoso, pudra com vontade Pudim, pudra gostoso, pudra com vontade Eu sei que tu é foda que gosta de uma satanagem Eu sei que tu é foda que gosta de uma satanagem Eu sei que tu é foda que gosta de uma satanagem Eu sei que tu é foda que gosta de uma satanagem